Ele foi muito burro desde o começo, porque ele seria grandão aqui se ele ficasse só com a Isabelle. Só com a Isabelle. Nunca ter ido pra lá. Se ele ficasse só com a Isabelle, tipo dupla dinâmica, desde o primeiro dia. Só eles dois, cara, já era top 5, top 1, afinal, fato. Conseguiu entrar no grupo dos outros, depois arrastou ela. Ela entrou também. Isabelle, tipo dupla dinâmica, desde o primeiro dia. Você me protege, eu te protejo, vamos juntos. Se você me protege, eu te protejo, vamos juntos. Olha, esse momento da Fernanda no BBB 24 ao vivo junto com o MC, onde eles estão ali no quarto falando sobre as estratégias e o andamento do jogo do Davi na casa, né? Dizendo ali que o Davi se perdeu no jogo, porque ele ficou tentando tanto entrar lá no grupo Fadas, bendigando pra entrar no grupo Fadas, e acabou que arrastou a Isabelle junto pra lá, acabou estragando o jogo dele próprio, né? E acabou que na questão do pódio hoje, que foi formado pelo Fadas, o Davi não tava em pódio nenhum. E aí, o MC questionou ali, por que que o Davi fala tanto que eles jogam, que eles fazem certas atividades ali dentro da casa, sendo que o próprio Davi, o próprio pessoal lá, fez a mesma coisa pra tentar acabar entrando ali no grupo Fadas. E aí, a Fernanda falou que a Anne, quando ainda tava no jogo, votou na Isabelle, e depois chegou pra Isabelle e falou, olha, não vou mais votar em você, tá tudo certo, não voto mais em você. Quando foi na semana seguinte, a Isabelle foi lá conferir naquela coisa lá do quarto do líder, e viu que a Anne, mesmo tendo falado que não votava mais nela, chegou lá na semana seguinte e votou nela. E aí, a Fernanda questiona, por que? Ela falou uma coisa desse tipo, fez a mesma coisa com a Alane, de votar e falar que não votou e tudo mais, sendo que a Anne também fez isso, mas a Anne não foi julgada como ela foi dentro do Big Brother Brasil. Então, a Fernanda tá questionando ali que, na realidade, o Davi faz o mesmo jogo que ela, só que ele não é julgado e ela sim.